Eu procurei, desde o dia que ela nasceu, consagrar a vida dela a Deus, porque é importante. É diferente quando a gente coloca os nossos filhos na presença de Deus. Quando eles forem chegando a um certo tempo, eles vão ter um temor maior de fazer o errado, de fazer o certo. E o meu pai também, graças a Deus, foi a gente debaixo da graça do Senhor, sempre buscando a Deus, sempre temendo a Deus. E eu gostaria de agradecer também a eles que me deram essa instrução. E nós temos sentado aí. Nós não somos dignos, mas o Senhor tem operado no nosso meio, tem feito grandes maravilhas. E eu só queria agradecer, agradecer pela vida da minha avó. Queria dizer a ela que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dela. Ele vai te curar dessa doença, da sua orelha. E você vai contar o testemunho, porque Ele é fiel. Ele é o médico dos médicos. Você não vai mais ficar sentindo dor. Quando Jesus entrar, Ele vai fazer mudança, vai fazer morada. E você não vai ficar com esse incômodo na sua vida, nem na sua orelha, nem no seu olho. Eu falei, Deus, cura a minha avó. Visita ela hoje, quando ela estava ali dormindo na rede. E eu tenho certeza que Ele já está operando. E antes de eu sair daqui, eu vou ver ela curada, em nome de Jesus. E Margarida, eu queria te dizer que Deus tem um plano muito grande na sua vida. Ele vai operar. O ano de 2018 vai ser diferente na sua vida. Creia que Deus vai agir. Ele é o juiz, o juiz, o advogado dos advogados. E Ele vai entrar na sua causa. Em nome de Jesus. Confia nele que Ele vai te exaltar. Em nome de Jesus. Queria agradecer as meninas, né? A Zé, que é o profeta do Senhor. Eu nem falava, só falava dela. Que Deus já sabe que ela é maravilhosa. A minha amiga ali, que falou da minha vida ontem, né? Mas já está me ajudando bastante. Já estou apaixonada por ela. Ela falou assim, fica aqui, mulher. Deixa só seu pai falar assim.